Se puder, é lógico, falar um pouquinho de bastidor, como é que é que o técnico capitanear não só o time dentro de campo, mas tudo que gira em torno de pressão, um time que perdeu o clássico, perdeu também o baratinho etá, como é que é trabalhar tudo isso, o psicológico, esses bastidores, para trabalhar a pressão em cima do grupo? Amor, aquilo que eu sempre tenho dito a vocês, para quem tem tanto tempo de estrada já, nós estamos acostumados com esse tipo de acontecimento, não é a primeira vez, nem vai ser a última, essa semana você vê o próprio treinador do Flamengo com dificuldades, já saindo, então é a circunstância do futebol, e nós dissemos a vocês que o Botafogo tem uma meta a cumprir, tem um trabalho a ser feito, e esse trabalho engloba o campeonato inteiro, certo, em primeiro lugar. Segundo, é um momento de dificuldade, justamente por as coisas terem acontecido de uma maneira, mas sim até errada, na circunstância de você obter a coisa mais importante, que é o resultado. Eu disse hoje de manhã, conversando com os meninos, que nós tivemos um jogo apenas, onde nós fomos subjugados pelo adversário, que foi o jogo contra o São Paulo, contra 15 de Brascava, contra o comercial e contra a equipe do Baratinho Etá, nós fomos superior o tempo todo dentro de campo, nós jamais fomos subjugados, vamos dizer assim, mais do que 45, sempre a nossa margem de domínio era maior do que o adversário. O que está acontecendo? São os detalhes, e esses detalhes, eles acontecem por causa de um pênalti, eles acontecem por causa de uma falta que não existiu nesse último jogo, porque o árbitro é uma questão até de perseguição do capitão, que foi o caso do Marquinhos, quando o Marquinhos reclamou de uma penalidade e começou a perseguir o jogador dentro de campo. Era uma falta a nosso favor, o segundo gol, ele deu conta e a coisa aconteceu. Quer dizer, são pequenos detalhes que te tiram a possibilidade hoje de você estar entre os quatro. Hoje o Botafogo, seguramente, pelo que apresentou nos três jogos, depois do jogo de São Paulo, se as coisas tivessem acontecendo em uma normalidade, eu tenho certeza que você estivesse entre os quatro. Então, isso é coisa que a gente tem que lamentar, mas ao mesmo tempo tem que corrigir rápido, porque o campeonato, ele não te dá muito tempo. Então, conviver com tudo isso, faz parte do nosso dia a dia. Então, tem que trabalhar muito na cabeça do jogador, principalmente porque nós estamos com os jogadores chegando, os jogadores, às vezes, ainda não estão 100% para entrar dentro de campo e tem que nos ajudar, às vezes a gente tem que colocar determinados jogadores, o torcedor, e você, às vezes, ah, mas aquele cara não jogou bem e tal. Mas sempre tem um motivo para você ter que, de repente, avançar o sinal um pouquinho mais, justamente dentro da necessidade. Então, eu acho que o Botafogo, para nós, independente da classificação hoje, tem demonstrado que tem uma faixa de crescimento. Tem uma faixa de crescimento, é uma equipe que vai crescer dentro da competição, e no momento que conseguir inverter a questão de resultado, as coisas vão se acalmar e tudo vai ficar mais tranquilo para nós. Agora, que dá para a gente perceber que a equipe tem laço para crescer, dá tranquilamente, e ainda porque nós temos alguns jogadores importantes para entrar em campo. Florio, bom dia. Bom dia. Até em cima dessa questão dos jogadores que estão para entrar, para melhorar a qualidade do seu time, gostaria de você falar sobre dois jogadores, o Leandro Carvalho, se está indo realmente com um sacrifício para ajudar nesse momento, de que maneira você pretende utilizar o André Dias, se é que pretende utilizar já a contribuição? Olha, é mais ou menos a história do jogo anterior. Eu fui para montar a equipe, porque você sabe que a gente não tem tempo. Joga num dia, no outro, recupera, e no outro você tem que estar... Hoje era para fazer recreativo, você não pode mais fazer recreativo, você tem que montar a equipe para o jogo. No jogo anterior contra o Guarantiga, para você ter uma ideia, eu tinha cinco posições para decidir. entrar com jogadores mais ou menos, menos do que mais, sabe? Então, quando você vai para campo, você sempre tem que pensar o seguinte, você tem três substituições. Você não pode ir para campo, independente da qualidade do jogador, com cinco jogadores da probabilidade de serem trocados. Primeiro ponto. E aí você, às vezes, tem que fazer algumas coisas um pouco estranhas, até para dar uma segurada nisso aí. E o segundo, né, é que você tem a necessidade da questão de resultado. Então, você me perguntou, do Leandro, o Leandro é um jogador hoje, pela qualidade dele, pelo, vamos dizer assim, pelo estado, vamos dizer assim, do físico dele, ele não é um jogador para 90 minutos. Mas, seguramente, se puder nos ajudar, ele vai nos ajudar. É o caso do André. O André precisa ir e ficar mais um tempo trabalhando. É o caso desse menino, o Anderson na frente, que faz muito tempo que ele não joga, sabe? Às vezes, até meio perdido um pouquinho, que faz parte das circunstâncias. E o André e o menino vão se encaixar mais ou menos nisso aí. Só que o Leandro, talvez, por estar um pouquinho mais tempo, ter terminado jogando, aquela coisa toda e tal, e sem sentir nenhuma dor, nenhum problema, ele está mais avançado em relação ao André. Então, o André, ele vai justamente numa emergência. Se eu precisar usar, eu vou usar. Se eu não precisar, eu não vou usar. Vou levar junto, tomara que não precise. E assim eu ganho mais tempo para recuperar.